O melhor site de ofertas de carros do Vale, www.carrosseminovo.com.br Só aqui você encontra carros com até 5 mil reais abaixo do mercado. Confira! Ford Edge 2009 completo, 48 mil. Ford Focus 2.0 GLX 16 válvulas Flex, automático completo 2012, 36,500. Renault Kangoo 1.6 Express 16 válvulas Flex, manual 2010, 19,500. Volkswagen Fox 1.6 MI Plus, 8 válvulas Flex, 2007, 19,900. Citroën C4 1.6 GLX 16 válvulas Flex, 2013, 32 mil. Gostou? Corra e acesse! Que preços como estes não duram a vida toda! www.carrosseminovo.com.br Cadastre também seu veículo gratuitamente em nosso portal e se tiver um bom preço, ele pode sair aqui na TV. Carros Seminovos, seu portal do Vale.